Nosso dia começando aqui em Rio Preto, Água Doce do Norte. Nós estamos aqui fazendo uma visita à obra que faz a ligação de três endas em Barra de São Francisco até Água Doce do Norte. Mais um investimento em Água Doce do Norte, um ginásio. Quase pronto, estamos reformando ele, recursos repassados através do fundo Cidades. Então é isso. Cidade em cidade, comunidade em comunidade, a gente vê a presença do governo do Estado. Quase 12 milhões de reais do recurso do Fundo da Educação para a gente fazer uma escola municipal aqui, neste local lindo aqui de Água Doce do Norte. E vamos para Santa Luzia do Azul, para a gente inaugurar o caminho do campo de Santo Agostinho até Santa Luzia do Azul, um investimento importante para a região, para a gente poder trazer o desenvolvimento cada vez mais forte para essa região e as oportunidades para quem mora aqui nessa região noroeste. Eu sempre disse que esse asfaltamento aqui era um sonho que a população de Água Doce tinha. E hoje está sendo realizado. Então a gratidão é imensa, né, no seu governo, pela sua pessoa, pelo carinho que tem tido para a Água Doce. Então esse sonho é realizado. Viva a Água Doce do Norte, viva o Noroeste e viva o Espírito Santo! Viva a Água Doce do Norte, viva o 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 Norte,